Vai ver, vai ver amanhã a chapa da novela das seis Um dos mais talentosos autores de todos os tempos do Brasil Meu companheiro desde os tempos do Diário da Noite Grande jornalista, um filósofo acima de tudo Benedito Rui Barbosa Com o apoio da Edmara e a Edilene Barbosa, as filhinhas E do Marcelinho e da Dona Maria Helena Todos eles unidos, trazendo de volta mais um super sucesso Vem aí, Paraíso, olha o clipe Benedito Rui Barbosa Natália Dio Heriberto Leão Daniel Olha o Heriberto aí Olha o Daniel, velho de guerra Fernanda Pazlemi Vanessa Giacomo Carlos Vereda e Reginaldo Faria, more não Que dupla, hein? Mauro Mendonça Cristiana Oliveira Brinca, meu Guilhermão Berenguer, rei de S. do Recife Cássia Quis Mamma mia Alexandre Nero, revelação, meu Soraya Ravelli Pia Saidel, de volta, Globo Leopoldo Pacheco Que elenco, hein? Bem mesclado, bicho Grande elenco Amanhã, Novela das Seis Pra conversar com essa galera aqui Vem aí a capetinha de Paraíso Que virou Santinha das Seis Natália Dio O Zeca Heriberto Leão E o Zeca Milo Daniel E aí Natália, quer dizer que só na Globo, hein? E um ano sai de capeta pra santa É, uma maravilha, né? Você vai ganhar mais dinheiro ou ganha o céu garantido aqui? O Morel Martins vai ganhar, é garante Vira santa e o Vaticano já vai te canonizar Nada, nada Agora, você sabe que se você não tivesse talento todo Pra ser protagonista, estrela de novela de Benedito Rui Barbosa Não é pra qualquer uma, não É, não, eu fiquei muito feliz Eu fiquei feliz com a confiança que depositaram em mim, né? Do Rogério Gomes, do Papinha, até do Benedito, da Edmara Eu fiquei muito feliz porque foi um depósito de confiança, né? E o pessoal já sabia que você tinha fazenda de cacau Que a família, que você já é rainha, sabe montar Sabe, inclusive, fazer o que o Heriberto e o Daniel E o Daniel sabe fazer muito bem É, montado em cavalo, abrir porteira de cerca Isso é só quem é do ramo, não é verdade? Cara da cidade não sabe fazer isso, não Entendeu? Abrir porteira de cerca Você nem sabe o que é isso, bicho Você é de praia, bicho Você não sabe Você é muito esperto Você já sabe o que é isso? Abrir aquela porteira de cerca? Sou de Miracema Então, sei lá, tem porteira de cerca? É em Miracema Abrir e ele saiu, então Abrir a porteira Aí, seu glorioso E aí, como é que vai ser a santinha? Que que... Conta um pouquinho dessa história Você começa se apaixonando por quem na novela? Pois ela começa se apaixonando pelo berrante Né, do Zeca Que lhe toca Que é incrível O seu berrante, Zeca, nunca te decepcionou? Nunca Sempre que você precisou do seu berrante, ele estava esperto Sempre, sempre A qualquer hora A qualquer hora, a qualquer momento Com o seu berrante, você nunca falou, Zeca Isso nunca me aconteceu antes Não Só durante Esse é o glorioso Zeca Agora, o nosso Heriberto Já tem 18 novelas nas costas Tem filme, tem teatro Agora, fazer do Benedito Embora você seja uma revelação do Benedito Em cabocla, tudo Sempre é um prazer, né, Heriberto? É diferente, né? Muito, muito O Benedito realmente é um grande mestre O texto dele é extremamente poético E eu acho que o Brasil merece a novela que está vindo Eu falo isso com muita humildade O Brasil do interior é o Brasil verdadeiro Onde a gente tem as nossas referências Nas cidades grandes a gente é É muito influenciado por outros países Por outras culturas E o interior do Brasil Onde está o nosso tesouro Tem que sempre ser valorizado E ele está falando com conhecimento de causa Porque ele fez não só cabocla Sim a moça Sim a moça, a Amazônia Quer dizer, coisa brasileira mesmo É a tua praia A terra, né? Eu acho que essa ligação com a terra É muito importante Tanto que a natureza está se revoltando Contra o bicho homem, né? Sem dúvida É o único animal que destrói a... Onde vive, né? Onde vive, que polui a água que bebe E que maltrata a sua mãe, né? Porque deste solo És mãe gentil Pátria amada Brasil O nosso solo é a nossa mãe Então a Nossa Senhora Na verdade É o planeta Terra Então se a gente souber Aí a história de Benedito É a história de conteúdo mesmo Agora Natália Você é urbana Ou você tem ligação muito com o campo? Não, eu nasci na cidade Sempre morei na cidade Mas eu gosto muito de viajar Eu gosto muito de acampar De ir na cachoeira De ir na praia Não parece praia Mas eu juro que eu vou E eu gosto muito Então nessas viagens pra gravar Sim, eu adorei Que eu tive um dia de folga Então eu ia lá pro mato Eu gosto muito Mas você vai aprender muito nessa novela Toda atriz Todo ator aprende com o personagem E com o Benedito Rui Barbosa Com certeza vai ser um divisor de águas Na tua carreira Com certeza Já tá sendo Até porque eu tinha um contato Muito pequeno com a religião Com essa religiosidade Então eu tô, enfim Aprendendo muitas coisas E quebrando preconceitos, né? Que eu tinha um pouco Agora, pelo que você falou Começa se apaixonando pelo Zeca Agora, e os dois amigos do Zeca? Que confusão os dois amigos teus Que chegam e fazem? É com ela? Com a amiga dela? Ou parente dela? É com ela? Com a amiga dela? Com o parente de Deus? Os caras veem no Rio de Janeiro Porra, bicho! São amigos ou são inimigos? É, tem um furo a olho aí na história Tem um furo a olho aí, irmão? É, Guilherme Winter O personagem, né? Ah, é? Então, olha aí Quer dizer que Tem muita... Chegam dois amigos São da cidade São da cidade, dos seus tempos de cidade É isso? Rio de Janeiro, é isso O Zeca fez duas faculdades no Rio de Janeiro Saltar... Mas eles vão lá pra passar as férias Ou vão ficar o tempo todo? Não, eles ficam desempregados no Rio E aí vão atrás de mim Porque o meu pai é muito rico, né? O Reinaldo Faria Que vive o José... O Eleutério, o Coronel Eleutério É muito rico Eles vão lá tentar arrumar um emprego Mas aí eles não conseguem esse emprego Eles ficam bolando uma rádio E vai ter uma rádio em Paraíso Que é onde o Daniel Ou melhor, o Zé Camilo Também vai acontecer umas coisas com ele nessa rádio Agora, a gloriosa Maria Rita Ela é boazinha Ou ela realmente vai ser santinha o tempo todo? Literalmente Não, ela é boa Ela tem um coração maravilhoso Ela foi criada pra ser santa Mas ela sabe que ela não é Mas ela tem um dilema interno muito forte Ela se apaixona Então ela é muito respeitosa Mas ela é uma pessoa forte Ela fala o que ela pensa Ela enfrenta até onde dá a mãe Porque ela não desrespeita E ela vive nesse dilema Então ela tenta Vai tentar com tudo aí Olha aí E o glorioso Zé Camilo Que é uma homenagem também ao pai dele Que é do ramo mesmo Afinal de contas Você vai lá pra cantar ou pra beijar a novela? Não, eu vou cantar Pelo que eu sei até então é cantar Pra cantar? Cantar além de boiadeira E cantar a mulher dos outros também na novela ou não? Não tô sabendo Ainda não Tá sabendo sim, vai beijar Até então eu não tô sabendo de nada Ele é amigo do Benedito Ele sabe até o final pra onde você vai, bicho Se você vai morrer no quinto capítulo No décimo oitavo Ele já conhece, né? Melhora a história Conhece tudo lá Eu na verdade entrei nos quarenta e cinco do segundo tempo E pra mim tá sendo uma honra muito grande Poder participar Aliás, pelo que ele corre com o meio esquerdo do time dele Ele só tem que entrar pro quarenta e cinco agora Porque afinal de contas Ele tá com o Menino da Porteira Um novo filme Uma nova versão Que foi sucesso com o Sérgio Reis Repete-se o fato da novela O Sérgio Reis Foi lançado pelo Benedito nessa novela Paraíso Fez muito sucesso E depois o Pantanal Foi um sucesso extraordinário também E agora se repete o fato com você, não é isso? Exatamente Aliás, eu queria até agradecer A oportunidade de poder falar do Menino da Porteira Que tá em cartaz no Brasil inteiro Queria agradecer ao Jeremias Moraci Duval Enfim, convidar todo o Brasil Pra tá assistindo Que realmente tá maravilhoso Uma bela história, hein? Pessoal do Brasil inteiro Pessoal do Sul A gente tá esperando vocês nos cinemas Enfim E agora Essa questão De poder participar da novela